A gente fala agora, pessoal, a respeito da Casa da Mulher Três Lagoense. Agora, em a pouco, nós falamos a respeito de mais um caso de violência doméstica. Infelizmente, todos os dias também tem ocorrências de violência doméstica, marido brigando com a mulher, homens batendo nas mulheres. E aqui em Três Lagoas tem essa casa que oferece atendimento para essas mulheres que são vítimas de violência. O repórter Israel Espínola, ele preparou uma reportagem para a gente, ele esteve por lá e conta para a gente como que funciona esta casa. Eu sofria violência de apanhar mesmo, de jogar na cama, de te bater, de dar soco, de dar tapa, de puxar cabelo. Então, eu vivia sempre com o corpo roxo, só que na época eu tinha muita vergonha. Então, eu não falava para ninguém. Isso para mim era vergonhoso, ninguém sabia do que eu vivia. Eu saía para trabalhar, às vezes voltava do serviço. Naquela época, muitas vezes eu gostava de ir no salão de cabeleireiro, lavar o cabelo, cuidar do cabelo. Muitas vezes eu cheguei em casa e ele me pegou pelo cabelo e enfiou debaixo da água para desmanchar tudo aquilo que eu tinha feito. Só que era assim, ele me batia hoje, me agredia, e daqui 20 minutos, ah, eu te amo, desculpa, perdão, entendeu? E foi nessa ida, 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 foram nove anos até que eu consegui, né, ter uma atitude de sair desse relacionamento. Leva um baque aqui, cai, levanta, leva outro, cai, levanta. Chegou uma hora que eu caí e ainda não consegui me levantar. Então, foram essas as situações que eu vivi. Este trauma em que a Viviane compartilhou foi vivido durante o primeiro casamento, que durou nove anos. Este relato é uma triste realidade de centenas ou milhares de mulheres que são vítimas de violência doméstica. As agressões sofridas na época trouxeram consequências na vida adulta, onde a mulher ficou com o psicológico completamente abalado. No ano passado, a perda de um ente querido acentuou na mulher a depressão, o pânico que levaram ela a tomar medicamento controlado e ficar afastada do emprego. Comecei a tomar a medicação, né, e toda vez no meu retorno, eu voltava no retorno e aí o médico falava, como você está? E eu falava, doutor, eu não melhorei. Estou da mesma maneira. O que eles faziam? Aumentava a minha dose de medicação. Eu saí de um fluxetina, hoje eu tomo quatro fluxetinas e uma clonazepam. Só que só depois que eu entrei aqui no trabalho da Casa da Mulher, que eu faço com a psicanalista Idésia, que eu fui entender que o que eu vivo hoje são traumas do passado. Traumas que essas mulheres precisam vencer, mas que nem sempre conseguem superar sozinhas. Em Três Lagoas, existe o Instituto Ação Social Amor e Atitude. Aqui, essas mulheres recebem apoio, conforto e o principal, uma orientação para seguir a vida sem medo. A idealizadora do Instituto é a pastora Marisa. Ela conta como nasceu o projeto. A partir do momento que eu fui procurada por uma mulher, eu fui procurada como pastora. Essa mulher, ela foi vítima de violência doméstica, aonde teve um caso mais grave no caso dela. Ela, para se defender, aconteceu uma tragédia muito maior, que eu não quero estar expondo aqui agora. E a partir daí, aquilo foi me tocando, e surgiu o desejo. Mas qual que é o desejo do Instituto IASA Casa da Mulher? É pegar essa mulher que hoje, ela sofre violência, e muitas das vezes, ela volta para o companheiro porque ela não tem uma renda. Ela não tem como se auto-sustentar e sustentar seus filhos. Qual é o nosso intuito? Pegar essa mulher, tratar ela emocionalmente, psicologicamente, se for preciso, juridicamente, depois dela tratada, empoderada, conforme a aptidão dela, levar ela para um curso. O Instituto Ação Social, Amor e Atitude conquistou um prédio em abril deste ano, mas, no entanto, precisa de manutenção. As fortes chuvas que caíram aqui em Três Lagoas molhou tudo. Aqui no projeto, 28 mulheres são assistidas, 12 delas estão inseridas em cursos de costura e artesanato. O projeto ainda está no início, e essas mulheres estão aprendendo a fazer com a ajuda de voluntários, tapetes e artesanatos. O prédio precisa de alguns reparos, principalmente no telhado. Depois das últimas chuvas, veja como ficou o ateliê de confecção. Foi preciso colocar guarda-chuva para proteger as máquinas de costura. Somos pequenos, muito pequenos mesmo, mas temos já uns parceiros que confiam no nosso trabalho, naquilo que a gente já tem feito para a comunidade aqui de Três Lagoas. E eu creio que, num futuro bem próximo, a gente vai poder fazer muito mais. É pouco porque nós temos o telhado todo para ser trocado. Você viu, está chovendo. Temos várias máquinas, temos que estar cuidando, colocando guarda-chuva, mudando de lugar, para que não venha estragar aquilo que a gente já ganhou, aquilo que a gente já conquistou, né? Então, nós precisamos de ajuda. Nós estamos precisando de ajuda. A casa da mulher Três Lagoense fica na rua João Silva, no bairro Lapa. Vale lembrar que a mulher precisa ter coragem para denunciar e saber que não está sozinha. E se precisar de ânimo ou coragem para denunciar, a Viviane tem um recado para você. A atitude, né? É muito difícil. A gente que está de fora, ou qualquer outra pessoa, falar assim, ah, você tem que ter uma atitude, mas por que você passa por isso? A gente que vive dentro, é muito difícil a situação, mas a gente tem que ter a coragem de denunciar, de se afastar, de procurar um outro caminho, procurar uma outra coisa para a vida, porque, infelizmente, não existe a mudança. Sempre tem aquela história assim, ah, aconteceu hoje, desculpa, eu estava nervoso, eu estava alterado, mas não vai acontecer mais. E no outro dia acontece a mesma coisa. Então, no meu caso, eu posso dizer, eu tentei por nove anos e não consegui a mudança.